Olá, assombrados! Eu sou a Ana Paula e vou contar vários relatos para vocês nesta coletânea de relatos de hoje. E aí, tudo bem? Espero que esteja tudo bem. Já vou pedindo para você não se esquecer de deixar o like neste vídeo e não se esqueça de fazer aquela visitinha à nossa loja virtual, alojassombrada.com.br, beleza? Bom, então vamos começar com os relatos, ok? E vamos para o primeiro relato desta coletânea de hoje, que é este daqui. Aquilo matou os cachorros. Lobisomem. É um moço que nos conta. Lembrando que todos os nomes já estão trocados de todos os relatos. Olá, Ana e assombrados. Espero que todos vocês estejam bem. Bem, essa história aconteceu há uns dias comigo, meu primo e meu irmão. Bom, tudo aconteceu em setembro deste ano. Era aniversário do meu avô e, para comemorar, quase toda a família estava no sítio da família, né? Fazendo uma pequena festa. Então, como a festa ia durar até o dia seguinte e a casa era bem grande, decidimos dormir por lá mesmo. A festa deu uma pausa e decidimos escolher os quartos. E uma observação aqui. A casa tem seis quartos e, como estávamos em muita gente, teríamos que dividir esses quartos. Então, eu, meu primo e meu irmão decidimos dormir no último quarto da casa. Que, olha que bom, a janela dá bem para uma mata escura e assustadora. Que era separada do nosso sítio, apenas por uma cerca de arame farpado. Olha que bacana, né? Bem, decidi, naquele dia, levar o meu cachorro para o sítio, para que ele pudesse brincar com os cachorros do meu avô. Eram três no total. Dois machos e uma cadelinha linda, toda branquinha, que estava prestes a ter os seus filhotes. Os outros dois eram pretos, com algumas manchas brancas no dorso. Já o meu cachorro é um púdol, mestiz com vira-lata. De porte médio, pintado de marrom. Bom, agora, com as descrições feitas, vamos ao relato. Bom, após escolhermos os quartos, meu avô decidiu contar que, alguns dias, alguma coisa estava matando os animais em sítios e fazendas ali da região. Especialmente, cachorros. Os animais eram encontrados sem partes do corpo. Bom, chega de enrolação e vamos ao relato. Pela noite, todos já nos seus devidos quartos, eu decidi abrir a janela para dar uma refrescada no quarto, pois naquela noite estava muito calor. Deitamos e fomos dormir. Lá pelas duas da madrugada, começamos a ouvir vários cães latindo, como se estivessem perseguindo alguma coisa. Logo, o som estava bem perto do nosso sítio. Então, eu me levantei e olhei pela janela em direção à mata. Foi então que eu vi aquilo. Um animal. Se é que podemos chamá-lo assim. Ele estava brigando com os quatro cachorros. Esse animal não era parecido com nada que eu havia visto na minha vida inteira. Ele era alto, olhos vermelho amarelados, orelhas grandes e caídas para baixo. O pior era o seu focinho, que parecia com um focinho de porco, mas ao mesmo tempo lembrava o de cachorro misturado com um macaco. Mas, gente... Seus caninos saíam da boca. Logo, ele deu um jeito de se livrar dos cães que estavam o perseguindo. Meu primo, ouvindo todo aquele barulho, decidiu perguntar o que estava acontecendo. E o bicho ouviu. Olhou para a janela e me viu. Logo, ele pulou a cerca de arame farpado e veio na minha direção, sendo impedido pelos cães do meu avô, que não conseguiram fazer quase nada, né? Pois logo foram estraçalhados por aquilo. Bom, o meu cãozinho foi para cima dele, mas assim como os outros, pereceu nas garras daquele monstro. Graças a Deus, a cadelinha ficou no canil e não foi morta. Meu avô, pai... Meu avô, meu pai e meu tio, ouvindo todo aquele barulho, vieram ver o que estava acontecendo. E quando viram aquilo a menos de 15 metros da janela, me disseram para fechar a janela. O que fiz tremendo de medo de não dar tempo e aquilo entrar na casa. Graças a Deus, nada aconteceu conosco. Meu avô pegou um facão, meu pai um machado, meu tio uma foice. Mais uma observação aqui. Eu não sei de onde eles tiraram aquelas ferramentas, mas eu dou graças a Deus que pelo menos teríamos alguma coisa para nos defender, caso o bicho entrasse. O que não aconteceu. Ainda ouvimos ele rodear a casa por mais de 30 minutos. Logo após isso, ele se foi. E quando não ouvimos mais os seus passos, fomos ver o estrago que ele havia feito. Ele matou sete cães, incluindo os do meu avô. O meu e os outros que estavam perseguindo ele. Não preciso dizer que não dormimos mais aquela noite. E no dia seguinte, enterramos todos os cachorros. Ana, eu chorei tanto pela morte do meu cachorro. Ele era muito importante para mim. Logo após isso, vendemos o sítio, que não era tão grande assim. Ando tendo pesadelos. Jamais vou esquecer o que eu vi. Desde aquele dia eu não durmo direito, sabe? Eu não consigo dormir e quando os cães daqui na rua ficam agitados, eu fico com medo e acabo tendo crises de ansiedade. O medo me corrompe e jamais desejo que ninguém veja o que eu vi. Eu tenho 17 anos, meu irmão tem 18 e o meu primo 17 também e jamais desejamos ver aquele monstro de novo. Então, Ana, esse foi o meu relato. Um beijo para você, muito obrigada e eu sinto muito pelo que você viu e pelo seu cachorro. Gente, o que ele fez? Que bicho, né? E ele, porque eles foram atacá-lo e ele se desvencilhou ali, mas matando os cães. Que coisa, e depois não apareceu mais, foi uma época só, aquilo ronda ali. Eu, hein, credo. Se alguém já teve uma experiência parecida, conta aí pra gente. Então, vamos para o próximo relato que é este. O lenço foi para outra dimensão? É uma moça que nos conta. Oi, Ana e Assombrado, sou eu, Fulaneli. E hoje vou relatar um fato estranho que aconteceu comigo. No ano de 1998, eu tinha meus 10 anos. Eu não era uma criança muito bonita. Eu era gordinha, baixinha e com os cabelos compridos e bem cacheados. Pera aí, mas essa era eu. Naquela época, cabelos assim não eram bem vistos. Não tinha, exato, não tinha muitos produtos para usar. E se tinha, eu não tinha acesso. Exato, eu também, eu tinha cabelo cacheado, longo até, e era bem volumoso. Mas eu não lembro de ter creme para pentear, pelo menos por um tempo. Depois começou a ter, mas daí a gente lamecava tanto cabelo, assim, com tanto creme para tentar tanto deixar ele para baixo, que virava um negócio, assim, que onde você ia, as pessoas ficavam sentindo aquele cheiro de creme de cabelo para deixar ele, assim, enrolando, baixo, baixo. E era isso, era um ou outro. Hoje tem tantos produtos, né, para dar volume para os cachos, para dar definição no cacho, para não sei o que lá, valorizando os cachos, né? Naquela época, a gente não tinha muito acesso a isso. Eu também lembro de lavar o cabelo, a shampoo, o condicionador. O cabelo que lute. Era difícil para ir para a escola, ixi, eu lembro, para pentear, acordava, assim, com o cabelo, e aí, cedo, frio, às vezes, às vezes não, né? Na época de inverno era frio, e eu lembro da minha mãe lá, passando molhador de cabelo, para molhar o cabelo, porque senão não penteia, né? Para ir para a escola, e pá, e embaraça, e puxa, e caia, e prende o cabelo, a luta que era. Eu sei bem do que você está falando, gordinha, baixinha, era tamanho ok, mas era bem assim. Bom, naquela época, cabelos assim não eram bem vistos, mas eu entendo o que você está falando, não tinha tantos produtos. As famosas da época alisavam os cabelos, e nós, meras mortais, não tínhamos representatividade, sem falar no bullying. Era cabelo de bombril, enfim. Ah, não era só de cabelo, não. Eu escutei várias coisas já, né? Enfim. E ainda tinha uma música que era mais ou menos... Ah, sim, tinha música. Enfim. O trauma era certo. Meus amigos assombrados. Nem tudo eram flores nos anos 90. Com certeza não, mas eu acho que até que a gente, não sei. Era mais... Ah, bom. Enfim. Para completar, éramos bem pobres. Então, não tínhamos a oportunidade de possuir as coisas legais da época. Como, por exemplo, o nostálgico lenço da Minnie e do Mickey. Quem lembra aí dos lenços da Minnie? Ah, agora você me desbloqueou uma memória. Eu lembro desses lenços. Na verdade, eram várias coisas do Mickey e da Minnie. Era bolsa, era material escolar, né? E luna e tunis, essas coisas também. Mas eu lembro do lenço do Mickey e da Minnie. Mas tinha um Xing Ling também na época. Não sei se tinha original ou não, mas eu acho que eu cheguei a ter um lenço desse. Mas, assim, você comprava umas barraquinhas escusa da vida. Era um lenço de um tecido levinho, cinza no centro, com as bordas pretas, todo estampado com a imagem da Minnie, com um laço vermelho entre as orelhas e do Mickey com gravata. Não lembro se era exatamente esse, mas eu lembro do lenço. Na escola, as meninas que usavam eram muito elogiadas. Inclusive as cacheadas. Pra minha sorte, uma tia havia ligado no orelhão em frente à padaria e deixado o recado de que às três da tarde ligaria novamente. Então minha mãe esperou a ligação perto do horário combinado e eu fiquei em casa esperando a novidade. Naquela época ninguém ligava à toa. Ou era algo muito ruim, como a morte de algum parente, alguém doente, alguém precisando de ajuda, ou alguma coisa ótima. Um parente ia casar, alguém estava grávido, o bebê de alguém nasceu, alguém teve alta do hospital. Realmente, né? Porque não tinha telefone. Não era todo mundo que tinha telefone. Era muito burocrático, muito caro se ter um telefone fixo. Então a gente mesmo ficou um bom tempo usando o telefone do vizinho. Você usava, você dava nas lojas, nas coisas você dava o telefone do vizinho. Falava, é pra recado. É telefone pra recado. Aí às vezes o vizinho vinha chamar, você lá, viu, tem fulano, ligou. Aí você ia na casa do vizinho pra atender a ligação, ou batia na casa do vizinho pra falar, posso usar seu telefone? E aí no final do mês o vizinho anotava ali quais eram as ligações que você fez. Aí a gente somava pra pagar o vizinho a ligação. Era assim. Ou o orelhão. Aí você ia até o orelhão numa esquina, andava ali um quarteirão, dependendo dois, sei lá de onde. E comprava as fichas, ou passava o cartão, né? Comprava os cartões pra poder falar do orelhão. Então era tudo pago assim na hora e tal. E difícil. Então, por isso que ela tá falando. Não tinha... Dificilmente alguém ligava à toa pra ficar lá. Que nem hoje. Hoje você liga quantas vezes quiser, de graça. Sei lá, né? Lá naquela época, não. Então era uma notícia. Ou muito boa, ou muito ruim. E tinha a minha notícia preferida. Ela está dizendo aqui. Os parentes faziam faxina nos seus guarda-roupas para o final de ano. E as coisas que não queriam ou não serviam mais, eles davam pra nossa família. Quando minha mãe chegou e me falou que eram roupas que a gente tinha ganhado, eu fiquei feliz da vida. No outro dia, fui eu e ela buscar essas roupas. Quando chegamos em casa e abri as sacolas, dei de cara com o lenço da Minnie. Eu quase enfartei. Ele era perfeito. Nem quis ver as outras coisas. Já agarrei aquele lenço. Mal pude esperar pelo outro dia pra ir pro colégio e usar o lenço. No dia seguinte, acordei bem cedo, me arrumei e prendi o cabelo com lenço em um rabo de cavalo alto. Meu coração palpitava com a expectativa de não sofrer bullying, pelo menos naquele dia. Me olhei no espelho do quarto da minha mãe, que era enorme, e fui pra cozinha tomar o meu café. Quando sentei a mesa, minha mãe falou, Ué, desistiu de usar o lenço hoje? E eu, na mesma hora, respondi, Claro que não! E minha mãe falou, Mas por que você não tá usando, então? No mesmo instante, levei minhas mãos ao cabelo e não encontrei o lenço. Sem muito espanto, me levantei e fui pro quarto da minha mãe, que era ao lado da cozinha. Ele deveria ter caído ali, né? Mas não o encontrei. Procurei até debaixo da cama, em cima do guarda-roupa e nada. Já havia dado a hora de ir pro colégio e minha mãe jurou que ia procurar. Fui pro colégio arrasada, mas na esperança da minha mãe encontrar. Quando cheguei em casa, minha decepção foi enorme. Minha mãe procurou na casa toda e não achou. Era impossível esse lenço sumir assim, não tinha como. Procuramos por dias e nada. Um ano depois, precisamos nos mudar e eu ainda na esperança de achar esse lenço. Enquanto arrumávamos as caixas pra mudança, eu olhava em cada cantinho da casa e nunca mais vi o lenço novamente. Só éramos minha mãe e eu, não tinha como esse lenço sumir assim. Até hoje me pergunto como isso pode acontecer. Foram apenas alguns passos do quarto da minha mãe até a mesa da cozinha. Bem, Ana, o que você acha? Outra dimensão? Mas, gente... Ai, ela mandou uma foto... Tem aqui uma foto do... Lembro mesmo, é um tecido transparente assim. Lembro do lenço. Agora eu não lembro se eu tinha ou não, ou se eu vi isso daqui em alguém. Parece que eu não usava no cabelo. Ou usava também, não lembro. Mas eu lembro desses lenços da Minnie e do Mickey. Bom, o que que aconteceu? O que que aconteceu? Será? Ô, sumiu do cabelo dela, gente. Ela amarrou, colocou no cabelo e do espaço do quarto pra cozinha ali do lado não tava mais no cabelo e sumiu a vida. Mas que sacanagem, tadinha. Bem na hora que ela ficou tudo feliz ali que ganhou o lenço. Mas e aí? Me explica o que aconteceu. Um espírito zumbeteiro fez assim? Pá, e sumiu com o lenço? Esse lenço veio pra ela de outra dimensão e depois voltou? Sumiu? Não sei. Deixem as suas opiniões. E se já aconteceu algo parecido com você, conta pra gente. Vamos então pro próximo relato que é este. A casa fora do lugar. Ui? É uma moça que nos conta. Olá, Aninha, tudo bem? Me chamo fulana, mas pode me chamar de fulana. O relato que venho contar hoje é sobre a minha tia e os meus tios, irmãos dela. Que na época, ambos ainda adolescentes. O ano era 1992. Ó, de volta aos anos 90 aqui nos relatos, hein? Isso, o ano era 1992. E daqui pra frente será minha tia que vai contar essa história. Tá, tia dela contando então. Estávamos eu e meus irmãos na praia do sol. Nomes trocados. Passamos o dia lá e por volta das 5 da tarde decidimos voltar pra casa. Ao subir o morro da estrada, percebemos uma casa deslocada no alto do morro. Bem longe das demais, das demais, né? Mais adentro, assim, da mata. Era como se não fizesse parte do contexto das casas da praia. Ela ficava afastada. Era uma casa muito humilde. E na porta estava uma mulher. Meu irmão achou estranho a casa estar lá. Como se não fizesse parte do cenário. Mas todos deram tchau pra aquela mulher na porta e ela acenou de volta. Então meu irmão resolveu ir até lá. Pois não havia reparado naquela casa, naquele lugar. E como ficou com dó daquela mulher estar ali naquela casinha, né? Quis ir lá. E todos nós o acompanhamos. E a mulher disse. Nossa, que bom que vocês vieram nos visitar. Faz tanto tempo que não recebemos visitas. Eu moro aqui com meu esposo e os meus três filhos. Que brincavam dentro... Eu moro aqui com meu esposo e meus três filhos. Que brincavam dentro da casa. Mas ele teve que viajar pra trabalhar. Pra ganhar mais. Então ficamos aqui sozinhos. Ah não, acho que ela quis dizer que a mulher estava falando, né? Eu moro aqui com meu esposo e meus três filhos. E esses três filhos estavam brincando dentro da casa. E a mulher continuou falando. Mas meu marido teve que viajar a trabalho. Pra ganhar mais dinheiro. E nós ficamos aqui sozinhos. E temos pouco o que comer. E aí meu irmão ficou com pena. E falou. Olha, eu tenho uns lanches aqui. Que levamos pra praia. Podem comer. A mulher agradeceu. E deu pros seus filhos comerem. Então eu estava com sede. E pedi água àquela senhora. Que disse que só tinha água da torneira. Pegou um copo e me deu água. Percebi haver poucos móveis na casa. Ela parecia muito antiga. E as crianças estavam com roupas diferentes e sujas. Ela não parava de olhar pra mim. E pros meus irmãos. E eu fiquei até com um pouco de medo. Cheguei a pensar que a gente não ia sair dali. Tava ficando escuro. Então resolvemos ir embora. A dona da casa e as crianças ficaram tristes. Pois segundo ela. Fazia tempo que ninguém os visitava. Voltamos pensativos. Meu irmão com lágrimas nos olhos. Com pena deles. Já na casa onde estávamos. Contamos pros nossos pais. E pros donos da casa. Que nos hospedaram. Sobre aquela casa humilde. Afastada. Que não parecia fazer parte do cenário. Ali perto da praia. A dona da casa ficou pálida. E falou. Vocês estão doidos? Não tem nem nunca teve casa ali não. Aí meu pai falou pra ela. Pra dona da casa. Contar a história daquele lugar. E aí ela disse. Aqui na praia. Tinha um pescador. Muito conhecido de todos. Que morreu em alto mar. E pouco tempo depois. A família. A mulher e os filhos. Faleceram queimados. Em um casebre. Devido a uma vela esquecida. Acesa. E às vezes. Algumas pessoas. Vêm essa casa. Com essa senhora na porta. E ela sempre acena. Mas nunca ninguém chegou perto. Vocês foram os primeiros. Já teve um vizinho aqui. Que viu o pescador. Rondando a praia à noite. Parecendo estar procurando alguma coisa. Nós ficamos sem reação na hora. Meu irmão ainda queria voltar lá. E ver se era verdade. Mas o meu pai disse que não. Porque já era noite. E não era bom sair aquela hora. Por aí. No meio da mata. Né? Então. No dia seguinte. Fomos à praia novamente. E passamos por lá. E nada mais vimos. Havia apenas mato misturado com alguns escombros da velha casa. Até hoje. Ainda nos lembramos do semblante da velha senhora triste. E de seus filhos. Nos olhando com curiosidade. Boni. Agora sou eu de novo. Eu acho fantástico esse relato. Pois parece que a casa e os seus moradores aparecem em outros lugares da praia. Acreditamos que eles não sabem que estão mortos. Já ouvi relatos de que às vezes conversamos com pessoas nas ruas. E elas podem estar mortas. E nem nós e nem elas sabem. Não é? Muito obrigada por ler o meu relato. Um beijo pra você. Muito obrigada. E sim. Já me questionei. Depois de alguns relatos ainda mais. E se alguma vez a gente não conversou com algum desconhecido. Alguém aí na rua. E na verdade era um espírito. Será? Vai saber. Agora é interessante a casa aparecer em vários pontos. Não onde... Só no local onde ela existia mesmo. Em vários pontos da praia. Mas o que seria... Então... E tem uma interação. Não é uma impressão ali, né? Existe uma interação. Uma conversa entre essa mulher. Ou existiu com eles, né? Poxa, ela bebeu água naquela casa. Estranho, né? As crianças pegaram um lanche. Deles pra comer. Então será que no mundo espiritual trata-se somente mesmo de espíritos? Ou alguns acabam indo viver numa dimensão paralela? Ai, ai. Não sei. Deixo a opinião de vocês. E se já aconteceu algo parecido, também conta pra gente. Próximo relato, o armário assombrado. E essa pessoa vai contar este relato e o próximo. Esses dois próximos relatos são da mesma pessoa. Uma moça que nos conta. Olá, Anny assombrado. Sou a Fulana e tenho 61 anos. Em novembro, me mudei pra um novo apartamento. E meu antigo guarda-roupas não tinha mais utilidade. Com todas as mudanças na minha vida, ele simplesmente se desgastou e clamava por ajuda. Comentei com uma amiga sobre a necessidade de adquirir outro móvel. E ela prontamente se ofereceu pra me levar a um brechó. Propriedade de um amigo dela. É um brechó. Ana, no momento em que eu entrei, eu lembrei imediatamente de você. Móveis antigos, bem conservados, bonitos e cheios de história. É porque eu amo um brechó, um antiquário, enfim, essas coisas de usado, sabe? Meus olhos se fixaram em um magnífico armário de madeira com seis portas. Um verdadeiro achado. E o preço? Surpreendentemente acessível. Ah, você pode saber que vem com o fantasma. Não resisti e comprei também uma cômoda que combinava perfeitamente. O senhor gentilmente se ofereceu pra fazer a entrega em casa. Paguei via Pix e retornei pra casa radiante com a minha amiga. Assim que comecei a mudança e os móveis novos chegaram, a atmosfera do apartamento transformou-se. Inesperadamente, meu marido começou a ficar excessivamente irritado e uma sensação de escuridão e frieza pairava no ar. Tornando-nos propensos a manter as luzes acesas, apesar do calor escaldante do Rio de Janeiro. Minha amiga tentou justificar que era bom manter o apartamento fresquinho. À medida que os dias passavam, começamos a ter pesadelos. Algo incomum, já que tanto eu quanto meu marido nunca havíamos passado por essa experiência. Acordávamos assustados durante a madrugada sem lembrar dos sonhos ou pesadelos. Quando não era isso, a insônia nos acometia e brigas surgiam por motivos banais. No final de novembro, reencontrei uma colega enfermeira, que também era espírita. Ela praticamente insistiu pra conhecer o meu apartamento. E ao aceitar o convite pra um café em casa, eu sabia que algo estranho pairava no ar. Algo que eu preferia não descobrir. Assim que ela adentrou a sala, a atmosfera mudou completamente. Ela respirou fundo e solicitou ver o meu quarto. Ana, eu juro, no topo do meu guarda-roupa havia uma presença. Lembra do filme? Da série sobre aquele casal americano com o museu em casa? Dos Warren. Sim, era como o filme Invocação do Mal. A Bateba lá em cima do guarda-roupa. Senti meu coração quase... Mas você viu? Você viu uma coisa daqui em cima do guarda-roupa? Meu Deus do céu, eu gosto das coisas antigas. Mas misericórdia, se aconteceu um negócio desse, eu boto... Não, na verdade... É tenso. Senti meu coração quase parar. O quarto estava gélido. Como se o ar condicionado estivesse no máximo. A figura pairava sobre a minha cama. A cama ou o guarda-roupa? Minha colega começou a recitar palavras que eu mal compreendia. Meu medo era tamanho, que eu não conseguia controlar o meu próprio corpo. Eu tremia incontrolavelmente. Então ela estava vendo, né? Finalmente aquela presença... Mas ela fala em presença. Então eu acho que ela não estava vendo nada. Ela estava sentindo que tinha alguma coisa ali. Finalmente aquela presença se desfez como uma nuvem escura. E o restante da história... Bem, acho que vocês podem imaginar. Lágrimas escorreram. Minha colega tentava me acalmar. E por fim ela indagou a respeito da origem daqueles móveis. Expliquei toda a situação. Abrindo todas as janelas para deixar o sol inundar a casa. Dissipando a escuridão. Retornamos à loja e exigi que o vendedor retirasse os móveis da minha casa. Surpreso, ele concordou e explicou que os móveis vinham de diversas fontes. Sem fazer muitas perguntas aos vendedores. Em resumo, Ana. Fui a uma loja conhecida. Loja de móveis novos. Comprei um armário. Não tão bonito. Mas minha paz e o meu sono voltaram. E finalmente estou em paz. Agradeço muito a essa colega. Uma mulher como eu. Que fez uma limpeza na minha casa. Removendo toda a influência negativa. E deixo a dica. Meus queridos assombrados. Sempre investiguem a origem de tudo o que trazem para suas casas. Sei que será difícil. Mas como a Ana sempre diz. Desconfiem de preços muito baixos. E de coisas maravilhosas demais. Especialmente aquelas com muita facilidade. Ainda gosto de brechós e de móveis antigos. Mas a imagem daquele demônio no alto do meu guarda-roupa. Isso jamais esquecerei. Então ela viu mesmo. Credo. Eu devolvia também. Vou jogar fora. Sei lá. Um beijo para você. Muito obrigada. Que tenso. Alguém aí já comprou algum móvel? E veio assombrado? Conta aí para a gente. Tem um relato. Eu lembro aqui no canal. Que se não me engano uma cômoda. Ela estava andando pelo antiquário. E viu um homem sentado em cima da cômoda. Que estava muito bravo. Mandando ela tipo. Sai daqui. Isso daqui é meu. Sabe? O espírito estava lá. E vamos para o próximo relato então. Mais um aqui. Que é da mesma moça. O filho que não deveria ser meu. Olá Ana. Eu estou aqui para compartilhar uma história incrível. Que a minha amiga Maria. Vivenciou e autorizou que eu relatasse. Ela me contou sobre a vez. Em que acompanhou uma colega de trabalho. A um terreiro. Apenas como acompanhante. Enquanto aguardava do lado de fora. De um pequeno quarto. Uma senhora vestida de branco. Apareceu e disse a Maria. Que a entidade desejava falar com ela. Maria hesitou. Afirmando que não havia pago. Por uma consulta. E não tinha nada a perguntar. Porém a senhora insistiu. E praticamente a arrastou. Para dentro do cômodo. Maria estava cheia de dúvidas. E medos. Indo apenas porque a colega Inês. Desejava resolver problemas familiares. Dentro do local. Havia uma cadeira com um espaldar alto. Quase como um trono. Onde estava sentada uma mulher. Envolta em uma capa roxa. Segurando uma bengala. Embora tenha ficado. Aterrorizada. A entidade incorporada. Tranquilizou Maria. Afirmando que tinha uma mensagem. A transmitir para ela. Maria já era mãe. De um casal de filhos adultos. E aos seus 48 anos. Jamais imaginou. Ter mais um filho. Entretanto. A entidade previu. Que ela teria um filho. E essa criança. Seria uma fonte de aflição. E desgosto para ela. Mas ao mesmo tempo. Seria intensamente amada. Por ela e pelo pai. Maria saiu de lá. Rindo. E descrente. Ela acreditava. Estar entrando na menopausa. Já que suas regras. Não vinham a meses. No entanto. Ela estava grávida. De dois meses. Sem sequer. Desconfiar. Quando contou ao marido. E aos filhos. Foi uma mistura de choque. E alegria. A gravidez foi complicada. Cheia de ameaças. De aborto espontâneo. O parto. Foi uma cesariana. Com anestesia geral. Já que a peridural. Não fazia efeito. O bebê nasceu frágil. Chorava incessantemente. E desenvolveu dermatite alérgica. Após um mês de vida. Certa vez. Ao receber uma dose errada. De medicamento. Na clínica. Teve uma grave reação. Quase perdendo a vida. Esse bebê. Chamado Rodrigo. Nomes trocados. Cresceu. E se tornou um desafio. Para Maria. E o marido. Enquanto seus irmãos. Se casaram. Ele permaneceu com os pais. Dotado de uma inteligência. Fora do comum. Rodrigo também. Demonstrava uma crueldade. Inexplicável. Para com os animais. Procuraram psicólogos. Mas ele se envolveu. Com seitas obscuras. E desobedecia. Os pais constantemente. Com o tempo. Ele se casou. Mas continuou. A ser um tormento. Ameaçando seus pais. E se afastando deles. O medo. Passou a ser constante. Na vida dos pais. Que decidiram mudar-se. Para outro estado. Morando com a filha. Na tentativa de escapar. Do tumulto. Causado por Rodrigo. Ele por sua vez. Parecia vir apenas. Para causar tormento. Apesar de trabalhar. Falar dois idiomas. E ser muito inteligente. Revelou-se. Apesar de trabalhar. Falar dois idiomas. E ser muito inteligente. Revelou-se. Incrivelmente perverso. Agora ele passa. Por uma fase destrutiva. Desrespeitando a esposa. E se divertindo. Com atos de crueldade. Contra animais. Nas estradas. Suas atitudes. Causam horror. A esposa. E recentemente. Descobriu. Que é estéreo. Trazendo certo alívio. Diante disso tudo. Eu pergunto a você. Ana. E aos assombrados. Seria uma questão. De vidas passadas. Ou uma maldição. Proveniente daquela entidade. O que vocês acham? Não. Acho que não tem maldição. Da entidade. Por que aquela entidade. Ia catar ela do nada. Vou jogar uma maldição. Não sei. Acho que não. A entidade. Só estava ali. Para avisá-la. Dar um recado. Não sei. Alertar. Por que? Parece que ela falou. Que realmente ia acontecer. E foi isso que aconteceu mesmo. Mas foi um recado. Provavelmente. Assim. Dependendo do que cada um acredita. Coisa de vida passada. Né. Então. Sei lá. O que aconteceu lá atrás. Para eles passarem por isso agora. E não sei o que lá. Depende da crença de cada um. Mas. Interessante. Né. E triste. Sei lá. Mas não. Não acredito que seja maldição da entidade. Não. Mas vamos então agora. Para o último relato de hoje. Que é este daqui. Último relato. Seriam ETs? Vamos ver aqui. É uma moça que nos conta. Olá Ana, Matheus e todos os assombrados. Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Meu nome é fulana. E para começar. Quero dizer que já aconteceram muitas coisas estranhas. E julgo até sobrenaturais. Comigo. Boa leitura Ana. Obrigada. Bom. Hoje eu tenho 19 anos. Mas isso ocorreu quando eu tinha por volta dos 4 ou 5 anos. E eu me lembro muito bem. Como se tivesse acontecido ontem. Vou explicar algumas coisas para vocês. Para um melhor entendimento. Eu fui criada pelos meus avós paternos. Na verdade pelo meu avô e pela sua esposa. No caso a madrasta do meu pai. Que eu chamo de mãe. Nessa época eu ainda não tinha o meu quarto. E dormia junto com eles. Na mesma cama. Meu avô dormia na beirada da cama. Eu no meio e minha mãe no canto. O quarto tinha um guarda roupa de casal. Bem grande. Com um enorme espelho. De frente para a cama. Entre a cama e esse guarda roupa. Ficava uma mesinha escorada na parede. Que tinha aqueles rádios. Aqueles rádio relógio. Que mostrava a hora. E atrás da cama tinha a janela. Que era de vidro. E permitia que o quarto ficasse a noite inteira iluminado pela luz da lua. Ou a luz que vinha do poste da rua. Ou seja. Quem estava deitado na cama. Tinha visão do quarto inteiro. E de tudo que tinha nele. Mas vamos para o relato agora. Quando eu era pequena. Eu via umas luzes coloridas. De várias cores. Vermelha, azul, amarela, laranja e verde. Essas luzes tinham um formato. Que hoje eu comparo com um asterisco. Era bem parecido com um asterisco. Asterisco, asterisco. Porém eles ficavam girando. Elas não eram muito grandes. Deveriam ser... Devia ser menor que uma bolinha de desodorante rolon. Sim, talvez. Sempre que eu ia dormir. Eu acordava no meio da noite. E via essas luzes vindo na minha direção. Várias delas vinham. E ficavam girando em torno de mim. E eu por ser criança. Não tinha medo algum disso. Pelo contrário. Eu amava ver essas luzes coloridas brilhantes perto de mim. E até me divertia. Até esse fatídico dia que eu vou relatar agora. Em uma certa noite dormindo entre a minha mãe e o meu avô. Eu acordei e estava sentindo calor. Me desembrulhei ali, né? Me descobri. E fiquei olhando para o quarto. Que estava bem iluminado. Eu olhei para o relógio e vi que... Era três e alguma coisa da manhã. Na época eu não sabia olhar as horas. Mas hoje me lembro que era três e alguma coisa da manhã. Então fiquei esperando o sono vir. Para mim dormir... Não. Então fiquei esperando o sono vir. Para eu dormir, eu acho. Até que as luzinhas coloridas começaram a aparecer. De frente para a cama. Dessa vez estava diferente. Porque elas sempre apareciam no alto. Mas dessa vez elas estavam mais baixas. Mais baixas que o guarda-roupas. E não estavam vindo na minha direção como sempre. Eu estranhei. E fiquei prestando atenção. Até que de repente, diante dos meus olhos, no meio daquelas luzes, surgiram dois seres muito, muito esquisitos. Eles eram altos, porém eram mais baixos que o guarda-roupa. A pele deles era verde claro. Eles não tinham cabelo nem sobrancelha. E no lugar do nariz havia uma tromba. Igual de elefante. Mas gente... Porém, na ponta dessa tromba, ficavam umas coisas se mexendo. Parecendo que eram várias minhocas se mexendo dentro da tromba deles. E o rabo das minhocas ficava de fora, sabe? Dando para eu ver a ponta delas se remexendo. Acho que não deu para entender direito. Eu vou tentar explicar melhor. Sabe quando abrimos a nossa mão? E ficamos mexendo os dedos todos de uma vez? Então, era bem assim... Ou assim? Era bem assim que essas coisas ficavam fazendo na ponta da tromba deles. Bom, espero que tenha dado para entender. Os olhos deles eram normais. Não me lembro de algo diferente nos olhos nem na boca. Eles usavam uma roupa que o material parecia ser de plástico e era uma espécie de blusa e uma saia. Entre aspas. Sim, era uma blusa e uma saia. Não era uma saia longa, era acima do joelho. E a cor da roupa era roxa. Eles estavam com uma bota que parecia aquelas botas grossas da polícia, sabe? Coturno. Com o cano alto e era cinza. E o material também parecia ser de plástico. Cada um tinha uma arma grande e diferente, que também era cinza. Não tenho nenhuma referência para vocês terem noção de como eram essas armas. Mas elas eram grandes. E dava para perceber que era de atirar. Quando eu vi esses seres aparecendo na minha frente do nada, eu me assustei. Estava abrindo a boca para soltar um grito de puro pavor. Porém, antes de eu conseguir gritar, um deles falou comigo com uma voz bem grossa. Mas não era uma voz assim de um homem que tem a voz mais grossa. Gente, era uma voz tão estranha, tão grossa, que parecia até um rosnado. Um rosnado que saía palavras. Não tem nem como explicar. Ele me falou bem assim. Nem ouse gritar. Nós não vamos te machucar. Porém, se você gritar ou se mexer, vamos te levar. Gente, quando ele disse aquilo, eu cheguei a fazer xixi na roupa de medo. Eu paralisei. As lágrimas saiam do meu olho. E eu tentava segurar o choro. Enquanto um ficava parado olhando para mim, segurando aquela arma. O outro abriu um lado do guarda-roupa e estava mexendo dentro dele. Eu consegui reparar que dava para ver o reflexo deles no espelho. Isso foi bem rápido, mas naquele momento pareciam horas. O que estava mexendo no guarda-roupas virou para o que estava me olhando e disse. Pronto. Ele não fechou a porta do guarda-roupa. Guardem essa informação. Quando ele disse isso, o outro respondeu, dizendo. Então vamos. Nesse momento, eu pensei em mexer a minha mão e beliscar a minha mãe, para ela acordar e ver aquilo. Porém, quando eu fui fazer isso, ele se virou para mim e repetiu a mesma coisa, dizendo que se eu gritasse ou se eu fizesse o que eu estava pensando, eles me levariam embora. Na hora, eu paralisei e fechei meus olhos, chorando baixinho. Quando eu abri de novo, eles estavam um do lado do outro e aquelas luzes brilhantes voltaram a aparecer e ficaram girando ao redor deles, até que de repente eles sumiram. E ficaram só as luzinhas, até que as luzes sumiram também. Gente, isso tudo, diante dos meus olhos. Quando eu vi que eles haviam sumido, eu soltei o grito mais alto que eu pude, fazendo assim minha mãe e meu avô acordarem sobressaltados e super assustados. Eu contei tudo o que havia acontecido, mas eles não acreditaram, disseram que eu apenas havia sonhado com aquilo tudo. Mas gente, eu não sonhei. Eu estava muito bem acordada. Aí a minha mãe me levou para o banheiro para me dar um banho, porque eu tinha feito xixi na roupa, né? E estava muito suada, assustada. Ela me levou para o banho e fez um chá para mim, com a intenção de me acalmar. Quando voltamos para o quarto, meu avô disse para minha mãe que a porta do guarda-roupas estava realmente aberta e que as roupas estavam reviradas lá dentro. Lembram que eu disse que aquela coisa não havia fechado a porta do guarda-roupas? Então, gente, minha mãe não deixa as roupas bagunçadas. O guarda-roupas estava com as roupas tudo dobradinho certinho. E eles não dormem com o guarda-roupa aberto por superstição. Então, não tinha como aquela porta estar aberta e ainda mais com as roupas bagunçadas. Minha mãe, ao ver isso, desconversou e deu uma desculpa qualquer. Mas me lembro da afeição dela de assustada também. Nessa noite, não consegui mais dormir com medo daquilo voltar, né? E depois desse ocorrido, todas as vezes que eu via essas luzinhas, eu fechava bem os olhos para não voltar a ver aquilo de novo. Bom, gente, não me lembro se sumiu algo do guarda-roupas, mas essa visão eu tenho certeza que eu jamais vou esquecer. O que será que era aquilo? Eram ETs? Eram seres de outra dimensão? O que eles estavam caçando? E me ameaçaram levar para onde? Perguntas que eu jamais terei respostas. Mas se alguém tiver alguma ideia ou alguma opinião, deixe nos comentários, por favor. E é isso, Ana. Muito obrigada por ler. Um beijo para você. Muito obrigada. E, gente, isso daí eu nunca vi. Isso é novo. A gente não lê um relato aqui de uma moça que também falou de luzes no quarto? Que ela não tinha medo? Parecido com esse? Mas nesse daqui ela... Pele verde claro, sem cabelo, sem sobrancelha, com tromba. Gente, que coisa esquisita. O que eles mexeram no guarda-roupas? O que eles pegaram ou colocaram ali? Alguém já teve uma experiência parecida? Sabe de alguma coisa? Conta para a gente. E se for comentar, que seja com respeito. Por favor, se você já passou por alguma experiência, assim, manda o seu relato. Aqui você não está sozinho nas suas experiências sobrenaturais. Pessoal, esses foram os relatos de hoje. Espero que tenham gostado. Um grande beijo para vocês e a gente se vê no próximo relato. Fui. Tchau, tchau.